A CIDADE NO BRASIL Então, nós vamos tratar de vários aspectos sobre esse assunto, mas lá no comecinho, que a mediunidade ela sempre esteve presente na civilização cultiva, ela não foi inventada ou criada pelo cientismo, ela não é um fenômeno espírita. Os fenômenos redimônicos, que alguns chamam de fenômenos espíritas, na verdade, eles sempre existiram. Então, nós vamos fazer esse histórico, esse tema e falar sobre isso na atualidade também. Bom, então, o que seria o fenômeno redimônicos, na verdade? A palavra fenômeno a gente entende por tudo aquilo que é extraordinário, ou seja, foge daquilo que é comum. São várias excepções. Por exemplo, um fenômeno futebolístico, nós chamamos de mal do fenômeno, ou um fenômeno em relação àquilo que a gente não consegue explicar ou entender. Os índios, por exemplo, quando viram as caravelas chegarem para colonizarem suas terras, eles observaram aquilo que navegava sobre o mar, achavam que as telas eram como se fossem nuvens, e ficaram impressionados com aquela capacidade de se navegar sobre as águas. Então, eles ficaram confusos com aquilo, viram espelhos, e aquilo chamou a atenção, porque era extraordinário. Assusta, de certa forma, o fenômeno, porque a gente não entende, a gente não explica. E também, algumas religiões e algumas explicações ligaram o fenômeno com aquilo que é chamado milagre. Mas, Kardec vem nos explicar que o fenômeno edmônico e o milagre são coisas diferentes, justamente por essa natureza de poder entender e explicar o que é aquilo que está acontecendo e o que chama a atenção de todos nós. Então, por exemplo, do ponto de vista da ideia de milagre, é uma concepção de que foge as leis naturais. O milagre é algo que não é comum, é sobrenatural, é maravilhoso, ninguém é capaz de fazer e a gente não entende outra escrita. E, na verdade, o Kardec traz para nós um outro aspecto do fenômeno edmônico, porque ele coloca que ele pode ser observado, explicado, estudado, e, inclusive, compreendido por nós e até pela ciência. E aí, nós temos uma quebra aí de paradigma, porque a gente passa a entender, na verdade, que aquelas pessoas que são capazes de produzir determinado fenômeno, na verdade, elas não têm nada de extraordinário. Algo acontece ali que a gente consegue explicar e entender. E é isso que o Espiritismo fez por nós. Bom, então, o fenômeno edmônico, a primeira ideia que a gente tem, é que ele não desrespeita as leis naturais, ou seja, as leis de Deus. Porque seria uma incoerência a gente achar que Deus contrariaria as suas próprias leis. Por isso, tem essa diferença em relação ao milagre em si. E aí, nós temos aí a chave de muitas coisas, de muitas dúvidas, através desses estudos que o Espiritismo nos trouxe, né? Bom, aí, o livro dos médios, ele estuda não só os fenômenos medíferos, essas situações diferentes, dos seus aspectos mais diversos, explicando cada forma de manifestação desses fenômenos, como também o aspecto da moral, do caráter. Ele é um tratado, na verdade, da psique humana. Isso consta na religião espírita, inclusive. Estudar o livro dos médios, como esses fenômenos acontecem, é estudar, acima de tudo, a mente humana. E o que se passa com a gente? Porque não basta a gente olhar o fenômeno médium único somente do fenômeno para o médio. A gente tem que olhar, na verdade, do médio para o fenômeno. Ou seja, na nossa própria mente, na nossa própria psique humana. Bom, aí, nós temos, então, no livro do consumador, do fenômeno, Chico, uma definição do que seria, então, o Espiritismo, nesse ponto de vista dessa explicação do fenômeno. Ele define como um triângulo, um triângulo de forças espirituais, no qual a gente tem o Espiritismo como consolador no próprio Tito, e, ao lado dele, a ciência também, e a religião. Nessa definição de que há um triângulo dentro do próprio Espiritismo, do ponto de vista científico, filosófico e religioso. E, aí, a gente toma o próprio Espiritismo como esse triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia seria essa parte que ligam o Espiritismo mais à terra, explicando, por exemplo, as investigações, um aspecto de como funciona a evolução do ser humano, aqueles desenvolvimentos daquela capacidade médium única, os movimentos coletivos, essa parte mais da natureza intelectual, que é quando você desenvolve o método científico, para explicar como aquele processo todo acontece. Mas, ao lado disso, que faz esse aperfeiçoamento da humanidade, nós temos o aspecto religioso, ou seja, o aspecto da fé, que é quando o fenômeno mediônico encontra a moral, o caráter, os ensinamentos. E esse aspecto, ele é dado por Jesus. Porque quem é o referencial na moral, no caráter, o dever ser, nesse aspecto, a ética, é Jesus. E, aí, nós trouxemos uns exemplos sobre os fenômenos mediônicos reproduzidos por Jesus. Porque, a gente, não basta verificar o porquê que aquele fenômeno confessa, o porquê que está sentido, mas, também, o que a gente pode fazer com isso, qual é o sentido de haver aquelas manifestações. E Jesus, quando ele produziu fenômenos mediúnicos, ele sempre trouxe o ensinamento junto com aquilo. E o porquê de dever ser aquilo, né? Bom, antes de Jesus, a mediunidade, inclusive, ela não era algo público. Ela era reservada a pequenas cascas, que a gente chama, né? Eram só os sacerdotes, as pitonisas, os pagés, ou a denominação que se desse aquela pessoa, né? Os oráculos, que eram capazes de produzir esses fenômenos que chamavam a atenção de todos e que não eram comuns que todo mundo pudesse fazer. E aí, nós percebemos que Jesus chega e comenta, e nos ensina, né? Que todos nós podemos ser capazes de fazer determinadas coisas. E ele tira a cortina desse aspecto mediúnico, tirando esses pequenos detentores ali, né? Daquela capacidade que ele diz que é natural e é comum a todos. Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vocês também são capazes de fazer. E aclareia também o aspecto em relação à proibição de tudo aquilo, da comunicação e tudo mais, que eu desenvolvi um pouquinho mais pra frente. Bom, e aí, nós temos os fenômenos que eu trouxe, que são os que mais chamaram a atenção. Porque a ideia inicial daquela universitação é, sim, às vezes, chamar a atenção. O Kardec, ele precisou ser despertado em interesse pra ele fazer a codificação escrita. Então, ele era um cientista, um educador, que em determinado momento viu que algo estava chamando a atenção de todas as pessoas e que era algo fora do mundo. E aí, ele teve interesse pra estudar aquilo. Então, a principal função do fenômeno é esse chamamento das pessoas que, às vezes, estão desacordados da realidade espiritual. Tem também um outro aspecto, por exemplo, que é a questão do consolo, né? Muitas vezes, a pessoa vem de casa escrita, ela é de outra religião, buscando o fenômeno, que é a religião que costuma explicar, né? A mediunidade ou aquelas coisas estranhas para a maioria das religiões que acontecem. E aí, aquela pessoa, ela vem por conta daquela situação específica que aconteceu, ela busca a sua explicação, ela tem o seu consolo, ela recebe, às vezes, uma comunicação que ela se satisfaz e nunca mais ela volta a estudar aquilo, porque o fenômeno pra aquela pessoa foi simplesmente um despertar pra uma realidade que, às vezes, ela estava muito afastada e ela volta pra determinado tipo de religião e aí ela segue. Ou ela para um pouco naquele momento em que ela se deparou com aquilo e se assustou com alguma situação e falou, nossa, eu preciso olhar mais, né? Então, o fenômeno, muitas vezes, é pra chamar a atenção da pessoa pra uma série de realidades que cada caso vai se entender, né? Bom, e Jesus, de certa forma, não utilizou, mas fez parte desse contexto pra que ele pudesse ser ouvido esse chamamento do fenômeno das pessoas pra que ele pudesse ouvir e emprestar atenção a ele. E aí, os mais famosos, né? São os fenômenos, por exemplo, de Lázaro, né? Quando Lázaro estava doente e Lázaro, ele era o irmão de Maria e Marta. Maria era aquela que havia secado os pés de Jesus, mugido Jesus no perfume e secado os pés dele com o cabelo. Então, Jesus, aquela família, Lázaro, Maria e Marta, eles tinham uma certa proximidade de Jesus. Ele era considerado uma pessoa querida, né? Por Jesus naquele tempo, aquela família toda. E Lázaro estava doente, enfermo, e muitos já falavam pra ele, olha, aquele que tu gosta, você está doente, né? E aí, chegaram pra Jesus e falaram, Jesus, aquele que tu ama, você está enfermo. Essa enfermidade, respondeu a doença, né? Não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela, será glorificado o Filho de Deus. Lázaro, nosso amigo, dorme e eu vou despertá-lo. Ou seja, Jesus já ensina, naquele momento, que aquela situação, ou seja, o fenômeno mediúnico era para glorificar a Deus. Ou seja, aquilo que eu vou fazer nessa situação de Lázaro é pra chamar a atenção das minhas palavras, pra que eu possa ser ouvida. E esse, muitas vezes, é o início que traz muito de nós a casa espírita ou ao estudo das questões espirituais, né? E aí, quando Jesus chega pra fazer esse socorro de Lázaro, desculpa, de Jairo, né? A irmã dele já estava, assim, desesperada e falou, olha, você chegou muito tarde, né? Pra socorrer-o. E ele fala, não, ele está só dormindo, ele vai voltar à vida, né? E Maria chora pra Jesus e fala, olha, é aquela ideia de cobrança que você tem muitas vezes, né? Ou seja, ele curou tantas pessoas, curou os cegos, curou doentes e um amigo próximo morreu, né? E aí, Jesus chega e pede, emocionado também por aquela situação, os evangélios dizem que Jesus chora naquele momento em que ele se repara com toda a dor daquela família. E aí, ele vai até o local onde havia sido secultado Lázaro e pede, tirem a pedra. E a Maria responde pra Jesus, mas ele já está lá há quatro dias. Ele usa a outra palavra, pede, né? Ou seja, ela não tem pé mesmo naquele momento, né? E Jesus pede pra tirar a pedra e ele simplesmente fala, Lázaro, venha para fora. Quer dizer, aí você fica imaginando as pessoas que estão naquele momento vendo aquele fenômeno, né? Chegaram até o ponto de retirar a pedra e a fé que se tem, a gente te veia mesmo diante do fenômeno. E aí, Lázaro sai, quatro dias depois e o fenômeno acontece para a glória de Deus, né? E aí, nós temos um segundo momento também, que é no caso de Jairo, né? Que é um homem importante, o chefe da sinagoga, como diz, ou seja, que é o templo lá dos judeus daquele tempo. E ele tinha uma filha única de 12 anos. E também, assim como o homem, foi dada como morta. E quando Jesus chega à casa de Jairo, ele vai até o local onde a menina estava e ele não deixa ninguém entrar com ele. O local onde a gente se encontrava a menina. Ele chama somente Pedro, Tiago e João, além do pai e da mãe do filho. E aí, Jesus disse, não chorem, a menina não morreu, ela está apenas dormindo e zombava dele. Naquele momento, pois saberiam bem que ela estava morta. Mas, segurando ele a mão dela, disse em voz alta, menina, levante-me a ti. E ela voltou a vida imediatamente. Bom, essas situações de Jesus, nós temos que traduzir a nossa vida atual em relação, por exemplo, às reuniões mediúnicas. Quando você lembra o Evangelho que Jesus só chamou três dos seus apóstolos para presenciar em aquele momento, e você questiona que aquele local onde estava envolvido aquela menina de um homem importante, um chefe da sinagoga, estava cheio de pessoas, e ele chamou somente três para ir com ele, você verifica que há uma certa necessidade de reserva quando vai acontecer determinados fenômenos. E esses ensinamentos de Jesus foram utilizados por Cartier aqui e por todo o Espiritismo da Saberidade, para que a gente pudesse ter um norte sobre como fazer as reuniões mediúnicas. E muito se questiona, nas casas espíritas, por que as reuniões mediúnicas são as portas fechadas. Aí, nós temos Chico e Emmanuel respondendo a essa pergunta, dizendo na lição chamada Nem Todos, o por que as reuniões mediúnicas são as portas fechadas. Porque, na verdade, nem todos os aprendizes, ainda que estudiosos de determinada situação, de determinada ciência, de determinado conhecimento, eles estão preparados no mesmo tempo para conhecerem certas verdades ou viverem certos momentos. Então, para que você esteja presente no momento em que Jesus, por exemplo, ressuscita essa menina de 12 anos, que eles falavam até então nessa missão, né? Hoje em dia nós já explicamos de outra forma como funciona esse processo, ele precisava que não houvessem pensamentos confitantes. Ou seja, nós estamos aqui unidos em assembleia hoje, né? De uma forma religiosa, num aspecto positivo. Mas todos aqui estamos buscando a mesma coisa, que é despertar para a dimensão espiritual. Ou seja, nós viemos com pensamentos dotados para isso. Seja no consolo, seja na instrução, seja no ligar-se a Deus. Então, aqui há toda uma atmosfera que não se conflita. Para que as coisas funcionem e saiam da melhor forma e os trabalhadores também possam também atuar em nós. Dentro dessas reuniões regiúnicas, isso também acontece. Então, esses grupos e esses locais onde se trabalha, se estuda, se desenvolve e se auxilia através da assistência aos espíritos como a dignidade, eles precisam também desse local privativo, dessa comunhão de terras. como Jesus já nos ensinou lá atrás. Bom, e aí, a gente pode entender que Jesus, quando ele selecionou esses três apóstolos, esses símbolos, ele não estava, na verdade, dando a ele certo privilégio. Mas no sentido de que eles haviam, talvez, se esforçado e teriam condições, inclusive, para sustentar Jesus na produção daquele fenômeno. Porque ele também diz que tudo aquilo que ele fez, ele não conseguiria fazer sozinho. Ele precisou reagerar pessoas, discípulos, para que pudessem sustentá-lo na missão que ele tinha de fazer. Certo. Aí nós temos também um fenômeno muito interessante nesse aspecto, que é o da filha da viúva de Naim. Diriziu-se Jesus com seus discípulos e a multidão a uma cidade chamada Naim. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. O cortejo era acompanhado por muita gente da cidade. Ou seja, o Jesus estava acabando de chegar na cidade e estava passando por aí. Um cortejo já, onde levavam o caixão mesmo de um monstro desconhecido, que era o sepílio da viúva de Naim. E aí Jesus, de repente, para, ele se aproxima daquele cortejo, e as pessoas que estavam carregando, o que os evangélicos chamam de defunto, né, param para que ele possa se colocar no caixão. E assim Jesus faz. Eu fico imaginando que as pessoas olharem e se aproximando não conheciam Jesus, porque ele estava chegando à porta da cidade de Naim. Os evangélicos não falam o nome desse moço, muito pelo contrário, ele se refere com o moço, né, que estava ali naquela situação para glorificar, né, a Jesus. E aí quando ele toca, ele pega e diz assim, moço, eu te ordeno, levanta-te. E um sentou-se, o que estivera morto, e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe, a poderosa de todos no temor, e todos glorificaram a Deus. Aí eu fico imaginando, me colocando na situação, né, a gente coloca na situação, a gente está aí num cortejo, na situação fúmida, vem alguém desconhecido que não esteja na cidade, toca no local onde está a pessoa, o corpo físico, e essa pessoa sai andando. Realmente não seria ser um temor, gente. Eu imagino que nessa situação, naquele tempo, há dois anos atrás, deve ter gente saindo correndo para todos os lados, ateorizados com o fenômeno. Que é isso que aconteceu lá atrás com os índios. Aquilo que a gente não conhece, realmente, aterroriza, dá medo. E é essa a maior discussão, sim, do espiritismo, nesse aspecto do consolo, em relação a explicar para nós tudo isso que aconteceu, inclusive, nesse tempo de Jesus. Bom, então, nós devemos entender que, ao lado do fenômeno que assusta, enfim, aqueles que não têm conhecimento, que poderiam assustar também até os apóstolos, ou até aqueles que conheciam daquele tema. Nossa, eu conheço muitos espíritas, né, até médios atorantes em reuniões, mediúnicas, que estão acostumados ali a verem o fenômeno mediúrico todas as semanas. Essa pessoa, ela fala assim, em casa, ela vê alguma coisa, ela sai correndo, porque ela ainda tem ali certo receio, né, de nossa, certo, talvez, até desconhecimento. Então, o desconhecido, ele causa esse fenômeno de fome. E aí, os apóstolos de Jesus, num dos fenômenos da noite, que eu vou cantar nesta noite, como exemplo, que é o fenômeno da transfiguração, que nos ensina também muito sobre como deve ser uma reunião, com essa finalidade, eles também, eles estavam presentes e também se atemporizaram com aquilo que aconteceu. A transfiguração foi o momento que Jesus, né, se recolheu no monte de amor, também com poucos apóstolos, que eram Pedro, João, Tiago, ou seja, ele também não fez, ele não produziu esses fenômenos mais profundos, mais complexos, eu diria assim, a torta direita na frente de todo mundo, como veio essa missão. Não são todos os que estão preparados para determinadas revelações ou determinadas verdades. E esse fenômeno da transfiguração foi o momento em que foi colocado no Evangelho que Jesus vivia a morrer, né, em Jerusalém e tudo aquilo que ia acontecer. E aí Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Bom, aquilo ali foi uma verdadeira reunião mediúnica, né, que é um referencial para os médiuns até hoje, sobre como deve ser uma reunião mediúnica segura. Bom, então ele não aconteceu em público e foi uma reunião privativa com apenas três desses apóstolos, porque era necessário esse recolhimento. E aí, naquele momento, quando ele subiu com os três, eles começaram ali pela oração, pela prece, como devemos iniciar qualquer reunião mediúnica, qualquer situação voltada a perceber. E aí, nós pensamos que nessas situações, inclusive aqui, ao entrar nas palestras, enfim, qualquer ambiente que necessariamente haja essa questão do recolhimento, a gente precisa, sim, tentar se resguardar um pouco mais, por exemplo, de pensamentos inoportunos, alguns contagiados, né, entre os treinamentos, estudo mais agitados ainda, para o alto. E a gente tem que pensar que muitas vezes é necessário haver, sim, essa concentração maior, esse silêncio, e não é para ser, se esudo, né, as pessoas acham que seriedade é sinônimo de anzizice, de cara fechada, não é isso. Não se exige, no início de uma reunião, com essa finalidade, que você não converse com as pessoas, ou que você não tem um contato social, que também faz parte dessa comunhão, que é estar presente, né, estar presencialmente. Mas é assim que tem um recolhimento, uma elevação, ou um respeito maior, inclusive pelas almas que vão ser assistidas naquele momento, ou para aquelas pessoas que estão, muitas vezes, buscando a casa espírita, na condição de assistir os outros doentes. e elas precisam desse respeito que a gente deve, não só as almas dos encarnados, do outro encarnado, a alma do encarnado, como daqueles que já estão na espiritualidade. Bom, assim como se faz, com um maior respeito em ambientes de assistência, como um hospital, por exemplo, né. E aí, os discípulos, naquele momento da concentração, eles tiveram um certo sono, mas não é aquele sono ao ponto de eles dormirem, eles se conservaram acordados, né, como diz o Evangelho. E aí, Jesus começou a fazer a transfiguração, que é um fenômeno, né, mediúrbico, e que é uma expansão do que a gente chama de um espírito, que é esse imutório, que liga, né, o corpo espiritual, o corpo material, ao espírito. E aí, eles relatam, nos Evangelhos, o primeiro aspecto da sublimidade, da aparência de Jesus nesse momento em que ele produziu o fenômeno. E eles fazem palavras muito diferentes para definir o espírito puro de Jesus, que ele estava, de certa forma, havendo uma parte, né, através desse espírito de Jesus, que se escandia no momento da transfiguração. Mateus fala que nesse momento da transfiguração, o rosto e as vestes de Jesus se iluminaram com o sol. Já Marcos fala que o manto do Cristo ficou tão alto, tão resplandecente, branco, que nem um lavadeiro sobre a terra seria capaz de alvejar. E Lucas fala que o rosto de Jesus se modificou e as roupas ficaram brancas e relampejantes. Nós temos três Evangelhos, três Apóstolos, descrevendo o mesmo fenômeno sobre o seu olhar, né, com palavras diferentes, mas descrevendo o que eles viram com os olhos da carne, né. Bom, e aí aparecem ao lado de Jesus dois profetas, que eram Moisés e Elias. E eles falaram naquele momento sobre a morte de Jesus que ia acontecer e se havia e se cumprir, né, em Jerusalém. Ou seja, havia uma revelação e muitas vezes a revelação não vem para todos e ela é feita para todos, todos, apóstolos que não seriam capazes de entender. Jesus, ao final desse fenômeno, ele inclusive pede para esses três apóstolos como está no Evangelho para que eles não comentem o que eles viram e o que aconteceu porque aquilo poderia desestabilizar as pessoas que ainda não poderiam compreender a situação. Bom, e aí os apóstolos olham para Jesus quando eles veem, né, Moisés, Elias e Jesus e perguntam nós teríamos que fazer uma três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias porque eles não entendiam apesar de serem já avançados na matemática, eles não entendiam o que estava acontecendo então eles queriam fazer uma tenda para que cada um pudesse repousar naquele minuto. E aí uma nuvem naquele momento encobriu com sua sombra os apóstolos que viram desaparecer as outras duas figuras e ficaram assustados com isso do Evangelho. Bom, e da nuvem saiu uma voz que é o que a gente chama de fenômeno de voz direta que fala esse é o meu filho muito amado, ouvi-o. Esses fenômenos retimúnicos que nós vamos de voz direta é diferente do médio e não deente que só ele ouve determinada coisa. O fenômeno de voz direta todos que estão presentes escutam porque não é pelos ouvidos, né, são uma outra forma de produzir esse tipo de fenômeno em que todos escutam. E naquele momento por que ele precisava falar para três apóstolos que já estavam ouvindo aquilo tudo como eles descreveram o Senhor Jesus para que eles ouvissem Jesus? Porque a gente por mais que se presencie um fenômeno ou que veja algo extraordinário ainda custa a crer porque a fé ela não é consumida com base nos nossos sentidos físicos da visão, da audição ou do milagre como diziam dias para as religiões ou até mesmo de um fenômeno religioso que pode estar acontecendo com você. Ela é uma construção muito mais, ela vai para além do fenômeno. Mas naquele momento Jesus precisava que aqueles apóstolos tivessem consciência de tudo que estava acontecendo. Moisés representava as leis, né, era na verdade o decálogo, ou seja, o deverseiro, a rigidez do novo caráter que ele trouxe, né, Elias já era o amor, ele representava, ele caminhava com o povo e ele era amado pelo povo. Então, foi na verdade um encontro entre a lei e o amor e Jesus que era o novo, que estava trazendo uma nova revelação. E aí, depois também, haveria no caso a vinda de Elias ouve o caso, né, a vinda de Elias anterior a Jesus como João Batista, né, como ele encarnou como João Batista e preparou o ambiente para que Jesus pudesse vir e naquele momento esses três apóstolos acordaram para uma realidade que até então achava-se que só se manifestava ou só se comunicavam anjos e demônios, que era a concepção que se tinha até então. E quando aqueles três apóstolos se deparam com Moisés e Elias, que eram os profetas amados até então, eles perceberam que as comunicações que Jesus fazia com a dimensão espiritual não eram com demônios. Não era só como nos milagres em que Jesus expulsa a região e os corpos se atiram ou enfim, os espíritos que se comunicavam eram pessoas que haviam vivido sobre a terra e pessoas que todos gostavam e que eram na verdade gloriosas e não anjos somente ou demônios com uma figura específica mas as almas das pessoas que aqui estiveram que sobrevivem e se comunicam. Esse é o ponto do fenômeno mediônico que Kardec nos explicou. Nós estamos a conversar com aqueles que um dia falam ou seja, com as pessoas que aqui na terra estiveram. Por isso, não tem porquê temer, né? Bom, as reuniões mediônicas elas acontecem primeiramente, né? Na direção espiritual também. Ou seja, Jesus já estava se preparando pelo porvir. E é isso que acontece também quando nós buscamos a realidade espiritual. Ela nos auxilia a nos preparar para uma série de situações que vão acontecer inclusive conosco. Seja aqui ainda nessa existência presente da materialidade ou seja na vida futura lá na espiritualidade. E o fenômeno ele vem com essa finalidade então de comprovar a importalidade da alma de comprovar que é possível essa comunicação e que isso pode acontecer da forma mais estudada observada correta possível para que a gente possa extrair dessa experiência o melhor que ela pode nos dar. Bom, agora a gente está aqui falando do fenômeno mediúnico de um ponto de vista muito acima nos exemplos de Jesus e o fenômeno mediúnico quando ele acontece com as pessoas comuns para cá para nós o que acontece com a mediunidade Kardec também nos ensinou depois que ele estudou todos esses aspectos fenomênicos que eu expliquei sobre a capacidade que todos nós temos de também estabelecer esse tipo de comunicação e aí tem um texto muito bacana que chama Influenciações Sutis em que ele explica que o fenômeno acontece com todos nós em momentos que nós não nos damos conta e há quem diga que durante o dia nós todos presenciamos uma série de fenômenos mediúnicos que não prestamos atenção ou porque estamos distraídos ou porque nós estamos conectados com a minha situação ou porque é simplesmente diferente de Kardec não sabemos observar com o olhar de pesquisador ou com o olhar fora dos nossos problemas da materialidade e aí quando nós percebemos por exemplo situações como que nós somos capazes também não só de atuar nessas influências como também receber são situações por exemplo que ele traz atuar sobre o escuro do ambiente ter sonho e se desdobrar durante o sono a maioria de nós durante a noite tem que perceber alguma coisa e nós entramos às vezes em contato com os espíritos nos comunicamos com eles e guardamos a lembrança daquela comunicação quando estamos acordados temos inspirações sensações agradáveis ou desagradáveis estamos às vezes em um ambiente sentimos um mal-estar ou um bem-estar como entramos aqui por exemplo na casa espírita nós às vezes temos dificuldade por exemplo de nos concentrar em determinadas ideias leituras ou motivos otimistas também temos indisposições inexplicáveis tristeza pessimismo tudo sem razão aparente ou pressentimentos de pequenos desastres seja em um ambiente que desenvolve ou em desastres maiores que podem acontecer aborrecimentos irritações fáceis queixas exageros de sensibilidade e aqui eu achei muito interessante que ele chama de influenciação sublítica também você julgar e condenar quem não tem culpa ou adotar um papel excessivo de vítima ou de alvoz autoritário e fazer interpretações forçadas ou julgamentos sobre a atitude dos outros além por exemplo de uma interutilidade e de um jogo fácil ou uma teimosia em não aceitar por exemplo essas situações essas ideias e essa influenciação espiritual ou seja parecem situações que acontecem com a gente todos os dias eu acho que como ele fala nos últimos 15 dias aqui eu acho que todo mundo passou por todas essas situações que eu estava descrevendo e aí você fala nossa mas então tudo é fenômeno mediúnico tudo é influenciação sutil espiritual como eu falo espiritual eu falo de encarnado e desencarnado porque no ambiente há toda essa forma pensamento que nós emanamos que nós produzimos então essa influenciação muitas vezes pode ser de uma pessoa próxima a você ou sim de um espírito desencarnado e aí você pergunta quando isso pode vir a ser do espírito ou é meu e aí entra a questão do autoconhecimento você tem que buscar olhar para si para saber o que está no seu pensamento em todas essas sensações que eu acabei de descrever porque nossa mente ela é sim um emaranhado de filhos desencapados que estão a todo momento recebendo essas influências das pessoas à nossa volta sendo encarnadas ou desencarnadas e de nós mesmos e saber quando o pensamento é nosso ou é de um espírito ou é de alguém que nos precedeu ou é de alguém que está próximo a nós realmente é uma das maiores dificuldades agora a maioria de nós se estudarmos e observarmos com detalhes essas situações às vezes com um pouquinho mais de atenção nós vamos conseguir nos compreender e entender o que fazer nesses momentos agora o mais importante de tudo é afastar essas situações de situações por exemplo orgânicas às vezes você está somente com uma questão física mesmo um momento mais difícil você foi cometido por um desemprego ou por alguma situação que te desestabilizou mesmo agora poxa é meu normal chorar tanto assim por exemplo ou é meu normal me irritar tanto assim por que eu estou me irritando com tanta facilidade porque as pessoas à minha volta estão me falando tanto de determinado comportamento meu será que o meu padrão é esse e aí quando você se questiona sobre isso você descobre se aquilo muitas vezes é seu ou é uma influenciação espiritual sutil agora a gente também não pode se assustar não é porque estamos nessas situações que nós já estamos sob uma obsessão não são situações corriqueiras do dia a dia como quando você conversa com uma pessoa e aquela pessoa ou te faz sentir muito bem ou te faz sentir um pouquinho mais desanimado mais triste porque às vezes você está naquela troca e é nesse momento que nós devemos nos recolher na trece do autoconhecimento naquele momento que você se domina naquele pensamento para entender se aquilo é se ou não e é aí que você deve buscar sim ajuda de se entender pensar se acolhar e se encontrar naquela situação e aí caso aquilo persista aquilo geralmente a situação deve perturbar por horas às vezes um dia que seja por um dia e não o ano inteiro ou por semanas e aí você já começa por ali perceber que você pode sim estar sob uma influência espiritual maior para que você possa dominar essa mediunidade que todos nós temos no encerramento às vezes dessa situação eles perguntam nessas situações de influências espirituais que nós sofremos porque a mediunidade está aberta a todo momento ela é uma faculdade que não pode ser constatualizada você não pode por exemplo parar de enxergar você tem os olhos você vai enxergar você não tem como não sentir determinado cheiro e aquela pessoa que tem ali uma está aberta uma comunicação ainda que em determinado momento por algum motivo ela não tem como impedir que aquilo aconteça e aí é preciso que a gente esteja atento porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com essas situações estruxas que a gente demonstra em pessoas que aparentemente você já deve estar sob uma influência principalmente quando você já é espírito já conhece um pouco a cultura você já percebe agora as influenciações sutis elas muitas vezes não saltam os olhos e é aí que as vezes a pessoa entra assim num processo mais grave excessivo e chega a se perder em muitas situações que se ela tivesse já cuidado no início para entender esses pequenos sentimentos que a gente tem essas pequenas orientações essas pequenas tristezas para que nós possamos já nos proteger no começo dessa situação e parar fazer uma pressa buscar uma ajuda buscar a espírita ou buscar aquilo que te conecta com aquilo que é maior para que você possa sempre estar firme em relação a essas questões e aí nós temos então um conceito sobre a mediunidade no livro Mediunidade Sinconia que fala que a mediunidade ela não tem só esse aspecto de comunicação com os escritos ou só um aspecto de produção do fenômeno e aí ele traz cinco sentidos para a palavra mediunidade que é aquilo que é produzido pela faculdade mediúnica o primeiro sentido ele fala que a mediunidade ela é força mental ou seja, eu atuo na dimensão espiritual através do meu pensamento eu crio situações o espírito ele se desloca pela força do pensamento ele se comunica somente com os pensamentos Mediunidade é talento criativo da alma ou seja eu posso criar inclusive através da materialização eu posso mover objetos e eu posso ter um domínio mental sobre tudo isso e criar fluidos positivos ou negativos que produzem inclusive o alívio o tratamento daquela pessoa enferma muitas vezes como de essas três né então a mediunidade ela também esse talento criativo na aula a mediunidade ela é capacidade de comunicação que são esses aspectos que eu já tratei comunicação pelo pensamento comunicação pelo espírito comunicação de encarnar do estado distante comunicação de perceber as situações em que comente que você se insere e também ela é capacidade de interpretação ou seja quando o mesmo espírito se manifestou através do Chico através da Ivone Pereira ou através de um outro médio o espírito de Mizeira de Mize se manifestando pelo médio se manifestando pelo outro ele pode ter ali uma colocação diferente naquela mensagem e aí há uma característica que é a característica do próprio médio quando o Mizeira fala através de Chico e quando o Mizeira fala através de Ivone Pereira porque ali nós temos uma interpretação daquele médio nessa capacidade que ele faz também de se comunicar com o Espírito e por fim a mediunidade é o Mima do próprio ser que é o sinônimo de sintonia ou seja eu vou me afinizar vou me sintonizar com aqueles que eu busco que eu procuro ou seja o que a gente chama de afetos harmônicos e afetos desarmônicos as pessoas que você se entende você sintoniza de um modo harmônico as pessoas que você não se afiniza seria de um modo desarmônico mas todos são afetos porque há então a sintonia entre você e aquela pessoa que você estabeleceu ali a sua convivência a sua sintonia e aí para encerrar nós temos uma última colocação que traz o livro deixa eu pular aqui que eu corto vai dar tempo pedi umidade e sintonia também o capítulo 2 chama fenômeno e doutrina ele diz que os fenômenos eles vão sempre ser discutidos há quem vai dizer que quando Jesus transformou a Lino houve ali uma fraude ou quando houve por exemplo o reaventamento de Lázaro houve na verdade uma situação em que foi montado aquilo ali e a própria ressurreição de Jesus o sacerdote daquele tempo há quem diga que naquele momento Jesus já foi se espalhando a ideia de que houve uma paga para que os guardas que estavam vendo ali o local Jesus havia sido sepultado receberam uma paga e durante a noite os discípulos de Jesus tiraram o corpo dele de lá para que o corpo concorresse o fenômeno então assim quando várias pessoas presenciam um fenômeno de único cada uma vai ver de um aspecto então o fenômeno ele muitas vezes nunca ele vai acontecer ele sempre vai ser discutido ele sempre vai ser contraditado e é bom que isso aconteça porque é assim que nós evoluímos por meio dessas diferenças e tudo vai se tornando ciência conhecimento e isso tudo mas o que nunca é discutido é a moral às vezes ou o caráter que aquele fenômeno traz para que fica para sempre ninguém discute por exemplo que Jesus era capaz de ser solitário com aquela família que estava naquele momento em que o vinho estava se acabando naquele casamento e Maria chega para ele e fala meu filho eles vão passar por uma vergonha enorme e Jesus olha para ele e fala não estou preparado mas ele em solidariedade ela tem feito ao pedido da própria mãe resolve antecipar uma situação que ele não estava preparado para fazer com que aquilo fosse feito e todos aprendessem com aquela situação não do ponto de vista do fenômeno da transformação da água em vinho mas do ponto de vista da moral que Jesus traz naquele momento e também no realignamento de Lázaro e em todos aqueles sentidos ou seja os fenômenos mediúnicos eles sempre vão estar sujeitos a essas dúvidas a essas questões e questões de convicção mas a moral o caráter que ele gera e toda aquela situação traz ela sempre vai ficar e vai resistir a todas as dúvidas principalmente quando nós temos uma doutrina consoladora que traz a orientação a lógica que explica todas essas situações então sobre o aspecto da mediunidade eu acho que nós precisamos sim compreender tudo isso que acontece porque estudando os fenômenos mediúnicos nós inclusive não percebemos falando nossa eu estudei isso aqui e eu entendi o que está passando comigo e a partir daqui eu vou buscar uma forma é assim que as vezes a espiritualidade está se comunicando com você entender que muitas vezes quando o Mozart por exemplo ele estava caminhando perguntava para ele como que ele escrevia aquelas melodias extraordinárias e ele dizia que ele não sabia que ele estava querendo escrever e caminhava no meio da natureza no meio da floresta e simplesmente a melodia vinha na mente dele e aí voltava para casa e escrevia Mozart era o exemplo maior que nós temos na mediunidade de inspiração ou seja todos nós temos capacidade não só pela inspiração ou pela intuição de codificar toda a divindade toda a espiritualidade que está aqui ao nosso lado nesse momento com todos os momentos do seu dia para que você possa servir ao bem servir esses espíritos com a sua capacidade que você tem que é essa faculdade mediúnica que é esse sentido ou mais de perceber todas essas impressões e modificar a realidade a sua forma seja para o bem ou seja para o mal estejamos com Jesus que nos ensinamentos nos transmitiste um dia aqui na casa do planeta que foi tua casa Senhor e que é ainda aquela que seguimos através de teus ensinamentos relembrando mestre amado que na última ceia quando destes amigada de pão a todos os apóstolos não lhe negastes aquele que estava te traindo Senhor dentro desta imagem é que te rogamos mestre nós que tantas vezes te traímos sempre através de nossos atos de nossas palavras de nossas atitudes a humanidade sofre hoje a traição de tudo aquilo que o Pai no sentido do universo nos oferece Senhor nós que rogamos perdão perdão pelas ofensas que cometemos perdão Senhor por não sabermos que as migalhas em teu pão são ainda hoje a que nos nutre a fome do saber perdão Senhor perdão por tudo que tenhamos te ofendido através de nossas atitudes perdão para a quantidade que tanto sofre através dos seus desvalios nós também necessitamos todos da tua migalha de pão Senhor e do esquecimento e das bênçãos Mestre Jesus seja conosco nesta súplica para que possamos realmente entender o teu evangelho e acolhemos seja conosco Mestre hoje e sempre Amém Amém